Música Ela é jornalista e primeira secretária do Sindicato dos Jornalistas do Distrito Federal. Assumiu o mandato em 2010, ganhou mais responsabilidade e estabilidade no emprego por 5 anos. Em geral tem até um ano depois do término do mandato, né? Se você for pensar num período tão grande que a pessoa fale, ah, vale a pena, vou passar 3, 4 anos da minha vida dedicada ao sindicato e depois vou ter um ano de estabilidade. Ocorrem empresas durante esse ano, a pessoa está na empresa, mas sofrendo assédio moral. É importante porque te dá uma certa tranquilidade para replanejar a sua vida depois que você deixar a direção do sindicato. Somente 7 dirigentes de cada categoria podem desfrutar da estabilidade até um ano depois do mandato. Desde que sejam eleitos durante a vigência do contrato de trabalho. Antes da alteração da súmula 369, era indispensável que a entidade sindical informasse os empregadores. Agora, pelo novo texto, a estabilidade é garantida aos sindicalistas, ainda que a data do registro da candidatura, da eleição e da posse do cargo seja comunicada às empresas fora do prazo previsto. Quanto mais você facilita para o empregado, para que ele tenha acesso a determinados institutos com estabilidade, mais o empregador fica refém de determinadas posturas. E a polêmica se dá em razão disso, né? Dá como você colocar na parede o empregador. Mais um pouquinho, mais um pouquinho. De pouquinho em pouquinho, ele acaba se sentindo corrigido. A estabilidade provisória é o período em que o trabalhador tem o emprego garantido. Não pode ser dispensado por mera vontade do empregador. Somente se cometer alguma falta grave que justifique a demissão por justa causa. A Constituição Federal dá a mesma garantia às empregadas domésticas gestantes, desde o dia da confirmação da gravidez. Para elas, a estabilidade é de 150 dias. Fica proibida, assim, a dispensa até cinco meses após o parto. Mesmo se os patrões quisessem, não poderiam dispensar Josiane. Ao descobrir a gravidez, já com dois meses de gestação, ela teve medo de abrir o jogo. Eu estava com medo da reação deles. Não com medo de perder o emprego, porque eu sabia que eles iam me apoiar. Mas com medo da reação, principalmente da minha patroa, porque ela falou muito quando eu comecei a namorar para eu me ter cuidado, para não engravidar e tal. Eu fiquei com medo dela falar, ah, eu te avisei tanto, te falei tanto e agora isso aconteceu. Com a revisão da súmula 244, o benefício é estendido, sobretudo, às empregadas com contrato temporário. O tribunal se orienta pela aplicação de princípios constitucionais e de princípios internacionais consagrados pela Organização Internacional do Trabalho e pela aplicação da lei. Claro que nós não deixamos de tomar em conta também o impacto econômico das decisões, mas esta é uma justiça social. A mudança foi necessária para resguardar, principalmente as empregadas, em período de experiência, prejudicadas pelo término do prazo contratual, uma vez que a relação trabalhista tinha data para acabar. Era extinta sem que a dispensa, sem justa causa, fosse considerada arbitrária. Esse é o motivo de inúmeras reclamações que chegam ao sindicato. Em média, são cinco por mês. E segundo o Sindicato dos Trabalhadores Domésticos do Distrito Federal, o patrão sempre busca acordo para burlar a lei. E quando elas entram de licença maternidade, que elas têm direito, como é que se diz, há quatro meses, logo após a licença maternidade, elas têm direito mais um mês de estabilidade. Quando elas voltam, como é que se diz, para o trabalho, elas são demitidas. A jovem mãe de primeira viagem vai receber tudo direitinho. Está mais segura. Já ganhei o beijo da minha patroa, eu estou muito feliz pelo presente que ela me deu. Enfim, e estão prometendo um monte de presentinho aí para o bebê. Conquista garantida, a preocupação agora é outra. E depois da licença maternidade? Está todo mundo me incentivando, me ajudando. Graças a Deus eles me ajudam muito. Meu patrão fica, cuidado para não escorregar, cuidado para não cair. É um apoio que eu tenho deles que eu não tenho aqui dos meus pais, porque eles não moram aqui. Enfim, é bom ter incentivo dos patrões. Uma discussão muito profunda e com certeza essa súmula não vai encerrar o assunto. É isso aí. É isso aí. É isso aí. É isso aí. A CIDADE NO BRASIL